Olá, sejam muito bem-vindos. Afinal, houve uma razão de força maior para Tony Cadeira vender a mansão milionária no Algarve. Um negócio imobiliário que rendeu ao cantor mais de 6 milhões de euros, gerando um lucro de 2 milhões. A mansão batizada de Vila Sara era o refúgio da família, uma moradia de luxo, onde Tony, Miquel, David e Sara se encontravam com amigos, faziam reuniões familiares e até onde David chegou mesmo a gravar o segundo videoclipe de uma música. A Vila Sara, situada nos locais mais prestigiados do Algarve, tinha tudo para ser perfeita. Não tivesse sido ali onde Tony recebeu a notícia da morte de Sara. Até hoje, este teria sido o principal motivo, aparentemente, para o artista ter vendido a propriedade. Contudo, Tony vendeu esta casa para concretizar um novo sonho. Tony Carreira está a construir um estúdio de gravações de grandes dimensões, equipado com alta tecnologia na margem sul, pensando para receber estrelas da música, tanto nacionais como internacionais. As novas instalações estão praticamente construídas e localizam-se na chaneca da Caparica, próximo da Regi Concerto, a empresa que gera a carreira de Tony. A memória de Sara vai ficar guardada no coração de Tony e da família. Todos os momentos bons ficam marcados, independentemente do sítio onde aconteceram. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.